Eu estou com o documento aqui em mãos e nós vamos, vem pra cá, coronel, vamos pro telão aqui, nós vamos conversar com a videoconferência, o que foi determinado pela juíza lá em Salvador com relação àquele elemento que atirou no delegado. Nós estamos aqui com o doutor Isaac Kangussu, ele é presidente da DEPOL, da Associação dos Delegados de Polícias do Estado de Sergipe. Doutor, é um prazer estar conversando com o senhor no Tolerância Zero. Nós temos aqui um posicionamento, uma linha editorial muito firme com relação aos nossos valores. E nós fomos surpreendidos na manhã de hoje com esse documento, que o senhor tem conhecimento, a Justiça, a Polícia Sergipana também tomou conhecimento, assinado por uma juíza de direito, a doutora Jaini Veira Guimarães, assinado hoje, falando que este elemento vai prestar um esclarecimento por teleconferência no dia 26 de novembro ainda. Por favor, doutor, o que é que nós podemos falar para o nosso telespectador, para a nossa população neste momento? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Iuni. É sempre uma satisfação participar do seu programa. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Veja bem, realmente comei conhecimento dessa decisão da Justiça baiana. E o nosso entendimento é que essa decisão não deve prevalecer sobre a decisão que decretou a prisão preventiva aqui em Sergipe. Essa é uma decisão que ela deve se limitar apenas aos autos do processo do cumprimento de sentença que o Wellington, esse marginal, responde lá e cumpre lá na Bahia. Então, se não houvesse uma prisão preventiva decretada pela Justiça Sergipana, não teria problema nenhum em ele ser levado ao regime semiaberto lá na Bahia. Mas como há uma decisão judicial daqui de Sergipe que decreta uma prisão preventiva, ele não pode ficar num regime mais branco, um regime semiaberto, se há uma decretação de uma prisão preventiva que é similar ao regime fechado, já que nós não estamos falando ainda de cumprimento de pena. A prisão preventiva é uma prisão cautelar, é uma prisão processual. Mas ela se equivale a uma prisão em regime fechado. Então, esse elemento não pode ser levado para um complexo penitenciário em regime semiaberto, já que há uma prisão preventiva contra ele decretada. Doutor Canguçu, nós estamos conversando sobre esse assunto aqui no intervalo do programa com o coronel Maurício Unes, que também é especialista em segurança, é formado em direito. Por que que hoje nós estamos a presenciar tantas decisões absurdas no nosso país? Realmente, a gente fica muito preocupado com certas decisões, mas entendemos que nesse caso específico é possível haver aí uma reviravolta. Espero que a polícia sergipana, através do COPE que está conduzindo as investigações, ou a própria superintendência de polícia, já tenha entrado em contato com a justiça de Sergipe, para que a justiça de Sergipe, então, também faça essa comunicação com a justiça baiana e reverça essa decisão. Que essa decisão não se prevaleça em relação à decisão da justiça sergipana que decretou a prisão preventiva. Não tem a menor condição de um elemento como esse, marginal, que cometeu um crime tão bárbaro, tão covarde, tão cruel, qual a necessidade que ele tinha, ainda que a vontade dele fosse de empreender fuga, dele disparar contra o nosso colega, quando já estava, inclusive, caído. Então, se mostra a barbaridade, a crueldade, um indivíduo desse não pode estar em regime aberto, não pode estar em prisão domiciliar, não pode estar em regime semiaberto, ele tem que estar enclausurado. Então, se há uma decisão da justiça sergipana que decreta prisão preventiva, ele tem que estar preso aqui na comarca, onde ele cometeu um crime, e em regime absolutamente fechado, sem nenhum tipo de facilidade, Cláudio. Muito bem, nós estamos, você que ligou agora o televisor, nós estamos conversando aqui com o doutor Isaac Cangussu, ele é presidente da Adepol. Coronel Maurício Jones, por favor. Eu me somo à postura do doutor Isaac, certo? É um absurdo uma situação como essa, Cláudio. É algo assim, inexplicável, como é que numa situação vai deixar o indivíduo numa situação de semiaberto, tendo praticado, tendo todos os indícios. Então, se busca a justiça, é esse o parâmetro. Para se buscar a justiça, o primeiro princípio seria ele ser ouvido de imediato. Estaríamos, sim, buscando a justiça, até mesmo dando a ampla defesa e o contraditório. Quando você passa para que em dois meses ocorra isso, é algo grave. E aqui fica também um pedido a doutor Isaac, como presidente da Associação de Delegados, que possa, de certa forma, intervir junto à Secretaria de Segurança, junto ao Judiciário, de forma contundente. Porque a sociedade sergipana e todos nós, todos os delegados, eu me somo nesse momento a todos eles, queremos a justiça. Simplesmente isso, Cláudio. O coronel Maurício Jones, até porque, e doutor Canguçu, este elemento, ele já estava em uma condição de semiaberto. E ele descumpriu, estava descumprindo esta situação quando ele veio a outro estado para cometer crime. Nós ouvimos aqui o delegado-chefe falando, que já tinha imagens dele, já veio várias vezes ao estado de Segipto, quer dizer, algo que ele estava programando e programado para fazer, cometer crimes. Inclusive, Cláudio, se me permite, já era uma situação absurda, um indivíduo que se encontrava em prisão domiciliar, está sem tornozeleira eletrônica. Como é que se monitora se esse indivíduo estava cumprindo ou não a prisão domiciliar? Porque se ele estivesse com a tornozeleira eletrônica, o sistema acusaria a saída dele da residência, ainda mais uma viagem para outro estado da federação. Então, nós somos contrários à liberação de pessoas presas para cumprir a prisão domiciliar se não houver tornozeleira eletrônica que monitore essa condição. Porque se ele estivesse de tornozeleira, iria então configurar que ele quebrou, estava quebrando o regime, então a polícia já poderia ter prendido ele antes, até dele cometer essas dezenas de crimes que ele cometeram, ele e os outros compartos, passando moeda falsa, crimes também de escalionato em relação à locação de veículos, apropriação indébita e essa tentativa de homicídio. Então, se ele estivesse de tornozeleira eletrônica, talvez isso pudesse ter sido evitado. Então, quando não há tornozeleira eletrônica, o ideal é que o indivíduo permaneça realmente preso, preso num regime fechado, para salvar, guardar então a sociedade. Muito bem. Uma em 44. Agora, para finalizar, doutor Canguçu, mais uma vez, muito obrigado pela presença, falando conosco ao vivo. Nós temos mais alguma novidade com relação ao inquérito? O senhor que está acompanhando de perto, temos mais alguma novidade? Ou o inquérito está praticamente concluído desta ação criminosa? Veja bem, Cláudio, em relação ao inquérito, eu não tenho, digamos assim, autorização para falar, porque eu falo na condição de representante classista, aí teria que realmente haver uma indagação à instituição, à própria Polícia Civil, diretamente ao Delegado-Geral, ou então ao copo na pessoa do seu diretor, o doutor Dernival Eloy, ou o doutor Hilton Duarte, que preside o inquérito. Muito bem. Eu agradeço a participação do senhor. Hoje estamos aqui disponíveis. o espaço sempre aberto para que a Depol possa falar conosco. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que agradeço, Cláudio. Você é sempre um cavaleiro. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço. Coronel Maurício Jones, estamos na expectativa, porque o quarto elemento, que foi preso na sexta-feira, está sendo recambiado na tarde de hoje para o Estado de Sergipe. É, Cláudio, em termos das ações por parte da Polícia de nosso Estado, da Polícia Civil, trabalho de excelência. Tudo o que foi feito foi feito de forma técnica. Precisamos, mais do que nunca, enaltecer o trabalho dos delegados, amigos de doutor Marcelo, que realizaram essa atividade, de forma muito contundente. Lamentável, triste, ao final de tudo isso, vermos uma decisão nesse sentido. Isso é triste, isso é lamentável e abre uma grande brecha para a impunidade. A impunidade é um dos fatores que, infelizmente, tem gerado mais violência no país. Ou seja, este indivíduo teve a oportunidade de cumprir uma prisão domiciliar. Não havia fiscalização. Ele fez o que fez. Fez uma tentativa de homicídio e continua numa situação de regime semiaberto, tendo ele a decretação de uma prisão preventiva pelo Estado de Sergipe. Ou seja, o que fazermos numa situação como essa? Acreditarmos em quê?